De poesia, de Tânia Moura, Rio Grande do Sul, amor em chamas. Te amei desesperadamente, o único sonho era o amor. Driblei mentiras e sigo sozinha em meus tortos caminhos. O ciúme era ávido demais, quebrei a redoma do amor e me lancei no espaço. Sonhos ruins não me deixaram mais. Deixei-me entrar de volta, esta alma torta. Lá fora eu era ardente e breve, consumida nas chamas de um amor leve. Deixa-me entrar, minha alma, e pede. Ouvi o fracasso chamado por mim. O que resta é somente o gemido do vento e forte ruído. Nos meus olhos se apagou o desejo. Quando te viram, liberto de mim. De Tânia Moura, recitado aqui de Lisboa, por Manuel Jorge.